E aí galera da WebTV, o ano passado no Summer Beats, a Tiziana Souza foi desafiada a subir um bumerangue cantando E ela não conseguiu, mas eu que não sou cantora Vou mostrar pra vocês que é possível Estamos aqui subindo a montanha russa do Hopi Hari Ao meu lado o Thiago, atrás o Leandro também, todo mundo da equipe da WebTV E eu vou começar a cantar pra vocês Levanta em conta Galera, levando em conta que eu não sou cantora, tá? Ai, eu tô suando Vamos lá Vai descer Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus Mexar com amor Ai, de Deus se torna em nossa vida Ai, luz, eu tô morta Ai, eu não consigo Ai, juntos a mão não tem Ai, 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 ai Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh De verdade não é possível andar na montanha-russa cantando